E atenção corredores, no quadro Hora de Correr de Hoje tem dicas de alimentação. Hora de Correr, oferecimento SupraSoy, o seu momento de saúde. Correr faz muito bem a saúde, no entanto, assim como toda atividade física, é comum que o organismo perca alguns nutrientes durante a prática esportiva. E para que os corredores possam repor todos esses nutrientes e alcançar ainda mais benefícios, uma opção saudável de alimentação está na linha SupraSoy, um alimento em pó à base de proteína isolada de soja. Os estudos atualizados já estão mostrando que a soja tem uma proteína de alto valor biológico. Então o nosso SupraSoy contém vitaminas, minerais, contém 243 miligramas de cálcio em uma pulsão, que é importantíssimo para o atleta. A vitamina D supra 70% da necessidade também do adulto, como também temos imunos moduladores, que é a vitamina A, vitamina E, vitamina D. Temos o zinco, que é importantíssimo também, né? Os atletas, eles oxidam muito o seu organismo, né? Então ele libera muito oxigênio, que é um radical livre. Então a gente precisa dar antioxidantes para esses atletas. Para agradar a todos os gostos, a linha SupraSoy dispõe dos sabores banana, iogurte e chocolate, além das versões com fibras, com ou sem lactose e light. O preparo é bem simples. A nutricionista Maria Lúcia explica como deve ser o consumo dos produtos da linha pelos corredores. Então após uma corrida, o interessante seria que ele utilizasse um copo de SupraSoy, ou seja, duas colheres de sopa do nosso produto para 200 ml de água, onde ele vai estar repondo a energia perdida, vai estar havendo aumento da massa muscular e vai estar utilizando os imunomoduladores para prevenir os danos dos radicais livres já causados no seu organismo. E no dia 10 de dezembro iremos realizar a última edição do Conexão Viver Bem de 2011. Será no Parque das Dunas a partir das 8 horas da manhã. As inscrições são gratuitas e já estão sendo feitas através do guiaviverbem.com.br.